Olá, eu sou Arlindo, sou estudante de Engenharia Elétrica. Eu sou do povo Baré, acadêmico indígena da Unicamp. Olá, eu sou a Letícia, estudante de Ciências Sociais, e nós estamos neste vídeo para dar as boas-vindas e convidar vocês para a Calorada 2020 da Unicamp. Nos dias 27 e 28, estaremos recebendo os parentes indígenas que estarão chegando para estudar na Unicamp. As atividades se iniciarão com café da manhã, matrícula, palestras e as boas-vindas da Reitoria. No dia 2 de março, recepcionaremos novos alunos ingressantes na matrícula presencial que ocorrerá na Unicamp. No dia 3, a Reitoria e a Representação Estudantil dará as boas-vindas aos novos ingressantes. Neste dia, também contaremos com uma programação especial. Teremos apresentações musicais, filmes, exposição e palestras. Vale lembrar também que no dia 3, os ingressantes receberão vale-refeição para almoçarem no bandejão da Unicamp. Para mais informações, acessem o site www.calorada.prg.unicamp.br e confira mais detalhes da nossa programação. Sejam bem-vindos! Tchau! 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 Tchau!